Eu quero falar agora dos movimentos de eleições municipais e trazer uma atualização para vocês que nos acompanham. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou o pedido de impugnação da candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura. Esse pedido foi feito pelo Ministério Público Eleitoral depois de uma denúncia do PSB, que é o partido da candidata Tabata Amaral, que alegava abuso de poder econômico. Mas é claro que ainda pode ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que essa resposta do TRE pode indicar na continuação deste processo, Alangani? Olha, a gente viu duas decisões divergentes, onde o TRE entendeu, no caso de Deltan Dallagnol, que não havia nenhuma irregularidade e o TSE derrubou. No caso de Sérgio Moro, o TRE também entendeu que não havia nenhuma irregularidade e o TSE confirmou a decisão do TRE. É imprevisível como é que o TSE vai agir em relação ao TRE nesse caso, né? Agora, me parece que o TRE é um órgão técnico, é um órgão competente, e se o TRE não viu nenhum tipo de irregularidade, acredito que o TSE deva seguir a decisão do TRE, mas não é 100% garantido. A gente viu isso no caso de Deltan Dallagnol, muito embora fosse o TRE lá do Paraná. Você concorda com o Gani, hein, Zé Maria? Como é que você avalia essa possibilidade? Olha, eu devo dizer que é um pedido que tem bases jurídicas, sim, né? E é um pedido excessivo, ele pede a impugnação da candidatura, aí depois ele pede, no mesmo pedido ele reforça o pedido de diplomação e depois a cassação do mandato caso ele seja eleito, ou seja, garante isso até o TRE. O que me irrita nesse processo é o seguinte, o Brasil é um dos poucos países que tem a justiça eleitoral. Eu acompanhei a eleição nos Estados Unidos e fiquei impressionado, né? São pessoas voluntárias que vão lá no dia da votação, que se inscrevem. É uma situação muito desregulamentada e não tem justiça eleitoral. Aqui nós temos uma justiça eleitoral, um mostrengo, que tem um orçamento até muito forte, 10 bilhões de reais de orçamento para a justiça eleitoral. E é caro, tem um prédio enorme, com um palacete enorme, maravilhoso, no estilo torto, assim, enfim. E eu fico impressionado toda vez que eu vou lá com os tapetes vermelhos que são exibidos lá. E aí, vejam bem, nós temos uma eleição, tá, hoje, podem me cobrar. Essa impugnação, esse pedido de impugnação vai chegar no TSE e ser julgado depois que ele tiver, se ele fosse eleito, se ele for eleito, dois anos ali de exercício do mandato. Isso é um absurdo um negócio desse, como é que pode ser justiça eleitoral só para isso? Para mim, a justiça eleitoral já tinha que amanhã já ter resolvido isso. Aí ele fica com essa cruz aí na cabeça, ele vai participar da eleição, se for eleito ele vai ficar lutando contra isso, aí depois de estar na prefeitura, isso falando de uma hipótese, é que o assunto chega ao TSE e que o TSE, ah, não, ele errou lá atrás na campanha, não pode ser prefeito mais, já estava no exercício da função. Isso eu acho um problemão para o Brasil. Já que existe a justiça eleitoral, que ela pelo menos seja ágil naquele tempo eleitoral, né? Agora, a tese é a seguinte, é claro que ele, vamos dizer, ele pagou por impulsionamento, só que foi de uma forma diferente e muito inteligente. Primeiro, economicamente invejável, que dá para ser copiado por empresas. O que ele diz? Todos vão impulsionar a minha propaganda. Quem impulsionar mais, ganha um prêmio. Resultado, ele põe todos para impulsionar e ele só paga um, o que ganhou, né? Mas paga. E ganha todos esses impulsionamentos de graça, né? É uma inteligência muito grande. Então, é esta a tese que vai acabar no Tribunal Superior Eleitoral se ele for eleito. Se ele não for eleito, aí a coisa perde o sentido. Ô, Piperno, você acha que há uma instabilidade em torno desses processos, em torno da possibilidade de uma retirada do candidato no meio do pleito? Como é que você avalia esses julgamentos e ações que são movidas? Ou isso também deve partir da responsabilidade de cada candidato entender os seus limites em relação à maneira como conduz a sua campanha, ao que diz sobre o outro e à maneira como impulsiona também a sua figura nas redes sociais? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, o argumento. O argumento é muito sólido, sim. Na verdade, está usando dinheiro para, de alguma forma, conquistar adesões. E não é dinheiro para fazer propaganda e daí alcançar uma exposição da sua mensagem, da sua imagem. Não é isso. Ele está organizando praticamente um bingo, uma gincana. É alguma coisa inovadora, sim. Mas eu acho que dá, sim, para ser contestado do ponto de vista do uso do poder econômico. A segunda coisa é que é óbvio que a figura dele está incomodando demais os demais postulantes, porque ele está fazendo sucesso, de alguma forma, às vezes até para criticar, e na maioria das vezes é para criticar, sim, mas a gente acaba falando dele um dia sim e no outro também. Há setores que estão ainda muito mais incomodados, como aqueles do entorno do prefeito e dos seus apoiadores, e até mesmo daquelas figuras mais ligadas ao presidente Bolsonaro, porque, vejam, ele, isso é pouco falado, mas ele vai se inserindo nesse campo da direita mais radical como uma alternativa que veio para ficar, mas para ficar de uma forma independente e autônoma, e não para compor com o campo bolsonarista. O momento de compor com o bolsonarismo, eu acho que já passou. Agora não. Agora ele é um outro ator político desse campo. Como é que esse campo vai querer, em algum momento, remover o Pablo Marçal? Qual vai ser o argumento? E como é que você vai cooptar a figura do Pablo Marçal? Ele está ficando muito grande. Se ele quiser, por exemplo, ser candidato a senador em 2026. Bom, mas em 2026 o bolsonarismo já contava em lançar dois nomes fortes aqui para São Paulo, que é saber fazer as duas vagas. Mas não, ele está entrando, ele está se inserindo nisso. Bom, você traz uma observação interessante, Piperni, que tem a ver até com a conversa que nós tivemos com o Pablo Marçal aqui, quando ele participou do Direto ao Ponto. Porque quando nós questionamos a ele se ele era bolsonarista, desde o primeiro momento ele fez questão de dizer, eu sou marçalista. Ou seja, querendo colocar o nome dele como um movimento também importante que poderia crescer, a exemplo, do que aconteceu com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Tanto que ele usa também o M ali como um sinal nos pleitos, nos debates, com o Bunet, faz o sinal e etc. Você acha que isso pode ser um movimento que incomoda os outros candidatos neste momento e que pega esse grupo que não necessariamente dependeria de uma indicação do Bolsonaro para seguir um ideal, hein, Alangani? Perfeito, Evandro. Vejo que incomoda, incomoda bastante, principalmente, claro, o prefeito Ricardo Nunes, que tem o apoio formal de Jair Bolsonaro, muito embora não seja aquele apoio de palanque mesmo, de uma maneira muito mais orgânica e natural. O que eu vejo é que, entre os bolsonaristas, há um apoio a Jair Bolsonaro, um apoio muito forte a Bolsonaro. Se você critica Bolsonaro, você vai ter problema aí com os bolsonaristas. No entanto, o inverso não é verdadeiro. Quer dizer, se o Bolsonaro pedir para os seus apoiadores votarem em determinado candidato, não necessariamente isso vai se concretizar. É como se o bolsonarismo estivesse acima de Jair Bolsonaro, né? Então, o bolsonarismo apoia Jair Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida, se fosse uma eleição Marçal e Bolsonaro, todos os votos dos bolsonaristas iriam para Jair Bolsonaro. Agora, não necessariamente o apoio de Jair Bolsonaro vai ser determinante para os bolsonaristas votar naquele que Bolsonaro apoiou. E é por isso que Pablo Marçal incomoda. A última pesquisa do Datafolha mostra que a cada 100 que votaram em Bolsonaro em 2022, 30 agora querem votar em Pablo Marçal. Agora, 5h32. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Zé Maria, como é que você vê esse movimento que começa a crescer independentemente de um padrinho oficial? Já está gerando pruridos aqui, viu? E muito, muito prurido. Eu estou recebendo aí de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro mensagens contra o Marçal. Antes era de uma forma muito tímida, né? As mensagens vinham, olha, nós estamos apoiando aí o Nunes, o Ricardo Nunes, não é o Marçal. Olha, o Marçal está atrapalhando outra mensagem. Olha, o Marçal está elogiando o ministro Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo. Olha o que ele está fazendo. Está do lado do Alexandre. Então, vinha para a gente, né? Que é multiplicador de ideias, exatamente essas mensagens mais discretas. E agora começam a chegar mensagens muito mais pesadas contra Pablo Marçal, inclusive falando ali do partido dele, que estaria envolvido com crimes e tal. Essa é a situação, uma demonstração clara de que há uma ruptura. Não tenho dúvida disso. O que está acontecendo é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo fazendo esse esforço, não está convencendo alguns de que ele não está apoiando o Pablo Marçal. E, por incrível que pareça, ele está crescendo nesta linha. E a ideia é de que não haverá como conter esse grupo que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vota em Eduardo Bolsonaro e que está apoiando agora o Pablo Marçal. Eu entendo que vai aumentar. Não adianta. Há umas tendências, uns espíritos, né? Que se fala o espírito do tempo, que não há como conter. Então, é uma situação complexa e política é assim. E ele está entendendo. Tanto é que, como vocês muito bem disseram aí, ele está tentando se destacar e considerar como uma marca própria. Eu acho isso bom, acho positivo. Vamos inventar mais pessoas para que todos tenham mais opção de votar e, enfim, de defender. Agora, para arrematar o nosso debate sobre esse assunto, Perno, você acha que tudo isso que está acontecendo, toda essa movimentação, ela deve alterar muito a estratégia dos candidatos para os próximos debates? Porque eles não vão poder faltar em todos os que estão pela frente. Mas vai alterar, acho que, as estratégias de todos. Para mim, fica muito claro que eles vão participar daqueles que vão ser exibidos na TV e alguns outros eles vão acabar selecionando, até porque o Pablo Marçal está lá também para, enfim, procurar cortes. Provavelmente, esses candidatos devam estar pensando em alguns antídotos para tentar neutralizar essas ofensivas. E, certamente, devem também estar se abastecendo de material para contra-atacar. Então, por exemplo, quando o Bolo chega e fala, olha, porque tem uma certidão aí da condenação dele e tal, pode procurar na minha rede, enfim, na minha rede social. Eu acho que agora, sabendo do que o Pablo Marçal anda aprontando, em vez de mandar o eleitor e checar na rede social dele, ele já vai levar o papel lá, ó, está aqui. Então, tem que ser uma estratégia de contra-ataque mais direto. Não pode haver terceirização ou não pode haver essa quebra para um outro momento. Tudo isso tem que ser muito mais contínuo. Acho que a Tabata está se organizando muito bem em relação a isso. Arremate, Gani. É, a Tabata Amaral, ela usa de uma estratégia... Eu já tive debates, participei de um podcast com a Tabata Amaral. Não é fácil debater com ela. Ela usa de uma estratégia de plano elevado. Então, começam ali as ofensas e aí ela fala, não, isso aqui é uma baixaria, não sei o quê. E ela fica ali naquele plano elevado. Estou falando aqui de estratégia eleitoral dela. Além do que, talvez ela foi a única que contra-atacou o Marçal de uma maneira mais contundente, né? Quando ela fala do processo do Pablo Marçal, não só o processo, a própria condenação, né? Então, enfrentou. Agora, a pior estratégia que você pode ter em relação ao Pablo Marçal é ficar na defensiva, porque daí ele vai como um boxeador, vai pra cima e vai te derrubar. Concordo. Leia. É melhor ler na hora a condenação do que falar, vai lá olhar na minha... Aí não.